Mais uma do terror A escolinha do terror fez um novo aquecimento pra você dançar De leve eu descendo, joga fumaça pro alto, a vida vai começar Joga jerequinha, sua gostosa E vem jerequinha, vem jerequinha, vem jerequinha Vem jerequinha, vem jerequinha, vem jerequinha Mousse, 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 m Checo, checo, vem pra chequinha molhadinha A escolinha do terror fez o novo aquecimento pra você dançar De leve eu desce, não joga fumaça pro alto A vida vai começar a jogar chequinha sua gostosa E vem chequinha, vem chequinha, vem chequinha Vem chequinha, vem chequinha, vem chequinha Mas que nem tem um apelão do capara Não adianta copiar não, que o moleque é pra mulher Ela do no bicho